Mais jogadores poderão dar adeus ao Barcelona ainda essa semana, outros estão com boas sondagens e poderão sair também nos próximos dias. Presente inusitado do Lewandowski aos seus companheiros do Bayern de Munique. Isso e muito mais no vídeo de hoje, fique com a gente aí pra vocês saberem que presente foi esse que o Lewandowski entregou pessoalmente aos seus ex-companheiros de clube lá em Munique. E antes de mais nada eu sou o Jefferson, isso aqui é o Barça BR News, o nosso canal de notícias, curiosidades e entretenimento envolvendo isso que é o maior clube do mundo. Vocês sabem qual é? O Barcelona Futebol Clube. E galera, o zagueiro Oscar Migueza é oficialmente jogador do Celta. É galera, oficialmente ele se despediu do Barcelona. A negociação foi bem simples, o Barcelona ficou com 50% do passe do jogador para uma venda futura. E o zagueiro, ele se despediu nas redes sociais de maneira muito emocionante. Abre aspas para o jogador. Depois de 15 anos, tenho que me despedir do clube que me viu crescer e me fez quem sou. Sou muito grato a todas as pessoas, treinadores, jogadores, fisioterapeutas, educadores. E ao técnico Ronald Koeman, que me deram oportunidade de realizar o sonho de jogar com os melhores jogadores do mundo. E com todas as pessoas que contribuíram com o seu grande areia. Estou muito feliz e serei sempre grato. Obrigado, Kouris. Escreveu o Migueza, anexando três imagens do seu tempo de Barça, desde menor até os dias atuais. É, o Oscar Migueza, ele foi um zagueiro que veio das categorias de base do Barcelona. Ele veio lá da La Masia. E foi o ex-técnico holandês Roland Koeman que trouxe ele para o elenco principal. É, mas que a Migueza, que você possa fazer muito sucesso no futuro. O Barcelona aí guardou 50% do passe, sem falar da prioridade de compra. Ou seja, futuramente, se algum clube quiser comprar uma Migueza do Celta, o Celta de Vigo vai falar com o Barcelona primeiro para saber se o Barcelona quer recomprá-lo ou não. Então, se o jogador se desenvolver muito bem como profissional, pode voltar para o Barça, caso o Barcelona queira. Se não, mas tiver uma venda aí, ele valorizar e vender mais à frente, o Barcelona vai ficar com uma porcentagem. Então, para quem está precisando aliviar a folha salarial, acredito que seja uma negociação muito boa. Então, adeus, Migueza, boa sorte. Outros jogadores estão aí para sair nos próximos dias. O Rick Puig, o jovem também revelado pela categoria de base do Barcelona, está fechando o negócio com o Los Angeles Galaxy, da MLS. Parece que as negociações estão muito avançadas e o jogador poderá ser apresentado a qualquer momento. O Barcelona estuda os moldes parecidos com o dos Camingues. O Barcelona quer ficar com uma porcentagem e quer também reincindir o contrato, para o jogador ir de graça. Mas o Barcelona ficar com uma porcentagem, com uma venda futura e prioridade de compra, caso o jogador evolua, cresça e se desenvolva lá na MLS. É, Rick Puig, vá lá, vá lá, filho. Pode brilhar. O campeonato da MLS tem crescido, mas ainda está bastante distante daquilo que ocorre na Europa. Enfim, menos um, a barca está zarpando. Outro que parece que vai sair também é o goleiro Neto. Na verdade, a situação do Neto era uma situação simples, porém foi se complicando. O jogador estava na prateleira de venda desde a janela passada, desde a janela de inverno. Porém, o jogador tinha muitas exigências, não queria ir para qualquer clube e queria receber um salário alto. E nisso ele dispensou ótimas propostas. E agora, já caminhando para o final da janela de transferência, parece que o goleiro vai baixar o padrão dele e vai aceitar uma proposta que vem do futebol inglês. Que seria do Bonnemont. Muitos dentro do clube diziam que o jogador estava achando que ia para uma Inter de Milão, ia para um grande clube da Premier League. Porém, nenhuma proposta veio e ele foi ficando, foi ficando. E agora ele vai ter que jogar em um clube pequeno lá da Inglaterra, o Bonnemont. É Neto, o importante é você ir jogar e liberar a folha salarial para a gente. Vai-se embora, vai-se embora. E outros dois jogadores estão aí sendo sondados por clubes grandes e poderão deixar o Barcelona ainda nessa janela. O primeiro deles é o Serginho Dust. O Serginho Dust está sendo muito bem avaliado no Manchester United. Lembrando que o atual técnico do Manchester United foi o técnico responsável para fazer o Serginho Dust sair das categorias de base do Ajax e subir para o time principal. Sim, eles treinaram juntos e hoje o atual técnico do Manchester United pensa em trazer o seu ex-jogador para atuarem juntos mais uma vez. A princípio, o Barcelona não quer um valor menor do que 20 milhões de euros. Vamos ver se o Manchester United vai oferecer essa grana e o Serginho Dust dará adeus ao Barça. É galera, e aí, vocês querem que o Serginho Dust vá embora? Tomara, tomara, vai-se embora, vai-se embora, Serginho Dust. Outro jogador que está sendo mandado atualmente é o Memphis Depay. E segundo o jornal Mundo Deportivo, o time da Juventus de Turim está interessado no jogador. Parece que o jogador causou boas impressões aí, tanto nos jogos nas temporadas anteriores, como agora na sua pré-temporada. Onde ele fez belos gols aí na pré-temporada lá nos Estados Unidos e despertou o interesse do time lá de Turim. É galera, então parece que o Memphis Depay e o Serginho Dust devem sair ainda nessa janela. Muito bom, é para aplaudir de pé pessoal, vamos lá, a barca está saindo. Mas quem não quer pegar essa barca mesmo é o Breit White. Galera, eu confesso que eu estava muito tranquilo com o jogador, mas agora eu estou ficando estressado. Segundo o Mundo Deportivo, o Breit White está fazendo muita exigência. Ele não quer sair do Barcelona para receber um salário menor do que ele ganha. Ele quer receber algo muito próximo, no mínimo muito próximo ao que ele ganha no Barcelona. E mesmo sendo o ano de Copa do Mundo, correndo o risco dele não ser convocado, a prioridade dele, segundo o Mundo Deportivo, segundo, estou dizendo bem aqui a fonte, para depois, se for mentir, o jogador desmentir, disseram que fui eu. Não fui eu, Breit White, é o Mundo Deportivo, eu só estou reproduzindo. Então, segundo o Mundo Deportivo, o jogador está priorizando mais o salário do que a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Ele prefere ficar no Barça, sentado no banco de reserva, nem sendo relacionado, mas continuar ganhando o belo salário que o antigo presidente do Barcelona garantiu para ele. Muito obrigado, Bartomeu. O Breit White recebeu proposta de clubes pequenos da Inglaterra, da Espanha e até times do Oriente Médio, mas até agora ele não aceitou. É, galera, não fico com raiva do Breit White, eu fico com raiva do Bartomeu. E disse que eu fico com raiva. Já passamos da metade aqui dos vídeos e eu gostaria de pedir aqui para vocês, galera, se inscreva no canal, sei que vocês estão aí, que tem bastante gente que tem acompanhado a gente, que tem visto os nossos vídeos e nós somos muito gratos por vocês estarem vendo, vocês estarem dando essas views para a gente, mas se puderem fazer um esforcinho a mais aí, se inscrever no canal, curtir, vai ajudar muito a gente. Nós temos um sonho ambicioso aqui, de ser o maior canal de língua portuguesa do Barcelona. Será que a gente consegue, galera? Então comente aí, comente de onde você é, de qual país, de qual cidade, ajude a engajar a gente, se inscreve, comenta, eu quero ver aí vocês dando essa forcinha. Vamos fazer esse aqui, o maior canal do Barcelona em língua portuguesa. Vamos lá, galera, foco, força e fé. E segundo o esporte da Catalunya, o presidente do Chelsea realmente está bem mais flexível com relação à venda dos laterais, Marcos Alonso e Espliquita. E segundo o jornal, ele já estabeleceu um valor para que o Barcelona possa comprar ambos. Seria uma operação de total de 25 milhões de euros. O presidente do Chelsea disse que se o Barcelona chegar com 25 milhões de euros e o Chelsea conseguir concluir as últimas negociações dessa janela, poderá ficar com o Marcos Alonso e Espliquita. É, galera, sem falar que ele já começou, como noticiamos no vídeo passado, as negociações para levar o Frank de Jong. Ainda não há mais detalhes de quanto o Chelsea vai oferecer, tanto para o jogador quanto para o Barcelona. Mas tanto os representantes do Chelsea quanto os representantes do Frank de Jong já estão negociando, já estão em conversas avançadas e parece que o jogador poderá pintar lá na Inglaterra, lá no time de Londres. Vamos ver, talvez essa negociação aí possa dar uma abatida no valor, né? Leva o Frank de Jong, manda o Espliquita e o Marcos Alonso, mais uma continha em dinheiro. E aí, quanto é que vocês acham? Eu acho que aí algo em torno de entre 30 e 50 milhões de euros está bom, está de bom tamanho, a gente vai estar ainda bem. Seria o valor que o Chelsea poderia dar ao Barcelona pelo Frank de Jong, mais os Espliquita e o Marcos Alonso. Seria uma negociação muito vantajosa ao Barça. E aí, o que vocês acham, galera? E por fim, galera, o nosso atacante, o Robert Lewandowski, ele viajou dos Estados Unidos, lá onde o Barça estava fazendo a pré-temporada, direto para a Alemanha. É, o jogador, ele queria conversar pessoalmente, cara a cara, com os seus ex-companheiros de clube, tanto jogadores quanto dirigentes. Segundo Lewandowski, esse telefone sem fio, tradução minha aqui, esse telefone sem fio ali do diretor esportivo, CEO do bairro de Munique, falando uma coisa através de entrevistas, o Lewandowski falando através de outras entrevistas, não estava dando muito certo, mensagens distorcidas e um clima muito tenso. E como o Lewandowski tem muito carinho pelo clube alemão, ele resolveu ir pessoalmente conversar cara a cara. Isso aí, cara. Essa postura de um jogador do Barcelona é falar na cara mesmo, ter coragem. Ele foi lá, se explicou com os jogadores do Bayern de Munique, seus ex-companheiros, conversou com o diretor esportivo do Barcelona, o Hassan Salamovic, e com o CEO do Bayern de Munique, o Oliver Kahn, aquele que tem medo do Ronaldinho Fenômeno até hoje. Então, após as conversas, o Lewandowski deu um presente para cada um. Foi o presente, uma lembrancinha bem simples, uma garrafa de champanhe, galera. Só que não foi uma garrafa de champanhe comum que o nosso atacante polonês deu, não. Ele deu uma edição exclusiva do champanhe, Nobles Champanhe Armand de Briniga. Nossa, galera, é até difícil de pronunciar, me perdoe aí. E esse champanhe tinha assinatura e fotos do seu tempo do Bayern de Munique. Galera, esse presente aí é um presentão. Para vocês terem noção, uma garrafa comum dessa marca de champanhe custa aqui no Brasil cerca de 6 mil reais. Imagina uma produção exclusiva para o polonês poder presentear os seus ex-companheiros de clube. Imagina quanto é que deve ter saído esse champanhe exclusivo. Faço nem ideia, galera. Repito, no Brasil, a média desse champanhe chega aqui a 6 mil reais. E aí, chuta aí. Quanto vocês acham que deve ter saído total, hein? É, galera, e muito obrigado por vocês terem ficado por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deem a moral para esse canal. Até o próximo. Valeu, falou e tchau.